O que é amar? É óbvio Quando você é justo não faz Como você é amando em cadeia Faça que creia na minha luz Que te deixe conhecer Sendo livre de pensar De voar e amar Dão o meu respiro 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 Eu vou pôr umas suas mesmas soixas. Maravilha, maravilha. Eu quero... BATSU TAVA... BATSU TAVA, BATSU TAVA... E a próxima seré eu, Tio Cintac. 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 A próxima seré eu, Tio Cintac.